Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Dani e hoje eu estou trazendo o nosso primeiro unboxing de verdade aqui no canal. O primeiro que eu trouxe foi o lapis super soft da Faber Castell, mas eu já tinha aberto a caixa antes de mostrar pra vocês. Esse aqui tá com furo porque eu vim de moto com meu pai, eu fui lá, peguei esse trambolho aqui. Eu poderia ter tirado a caixa, trazido o negócio da mochila, mas não. Trouxe o trambolhão porque eu quero abrir aqui com vocês, beleza? Então não se esqueçam do joinha, do comentário, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino. Bom, tem um pessoal que me pergunta como que eu gravo meus vídeos de cima. Eu utilizo esse suporte aqui, ó. Eu prendo lá, né, que ele é tipo um prendedorzão mesmo. Aí aqui tem esse gancho aqui e eu prendo meu celular. Acho que esse ângulo tá bom. Pois bem, vou abrir aqui a caixa. Opa, nossa, nível de ansiedade maravilhoso. É, sério, eu tava muito ansioso por este material de desenho, porque eu tenho paixão por esse tipo de material. Logo, logo que vocês vão ver aí. Acho que tá preso ainda, ó. O Dani não abre o negócio direito. Deixa eu cortar aqui. Abre melhor esse aqui. Aqui, pessoal, tá preso aqui também, ó. Não sabe abrir caixa direito, não. Bom, abri aqui a caixa, ó. Meu Deus do céu, tá preso aqui, ó. Meu Deus do céu, puro papel, esse troço aqui. Esse aqui é um lápis de cor da Darwin. Nossa, eu tava muito ansioso por esse lápis de cor, gente. Vocês não têm noção. Ai, meu Deus. Coisa linda. Meu Deus. Bom, pessoal, antes que vocês me perguntem aonde eu comprei esse lápis de cor, vou deixar o link aí da loja na descrição. Lembro vocês que eu não estou sendo pago pela loja pra estar fazendo divulgação dela, mas eu gostaria de divulgar aqui no meu canal, porque essa loja entrega as coisas muito rápido. Então, é coisa assim, menos de uma semana que eles entregam, mas... Assim, eu tava muito ansioso por esse lápis de cor. Ah, o nome da loja é Designer. E, assim, essa é a loja oficial dos marcadores Copic. Eu acho que vocês conhecem. E... Pessoal, lá vocês vão encontrar mais materiais profissionais mesmo. Vocês não vão encontrar sem materiais simples, de linha escolar. Vocês vão encontrar muito material profissional. Então, incluindo esses lápis de cor aqui, ó. 36 cores. O que acontece? Ai, deixa eu tirar. Deixa eu ver que tem algum papelzinho embaixo, informativo, não sei. Não tem nada. Tá? É só um suporte de plástico mesmo. E aqui, eu acho que é um informativo, mas eu não vou conseguir ler, porque eu não sei inglês, não sei nem que língua que tá esse aqui. Bom, pessoal, então... Eu vou testar... Um a um. Pra ver como que esse lápis de cor aqui se sai. Eu já tenho aqui... Eu já tenho aqui em casa. Um lápis de cor profissional, mas é da Statler. E é aquarelável. Esse aqui não é aquarelável. Então, eu vou pegar uma folha de sulfite mesmo. E vou testar uma por uma. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom pessoal, eu testei aqui as cores, assim, só pra eu ter uma noção da maciez, se ela é dura ou alguma coisa assim. O que eu li sobre esse lápis de cor, é que ele é um pouco cerado, ceroso, alguma coisa assim que se fala. Ele tem um pouquinho de cera na composição dele. Sabe quando você vai pegar um giz de cera e vai passar? Você sente um pouco daquela textura na hora que você vai pintar utilizando esse lápis de cor aqui. E eu gostei demais desse lápis de cor. Só que pra concluir, eu vou aqui utilizar duas cores. Eu vou fazer um teste de mistura de cores pra ver como que as duas cores vão sair, né? Se eles se misturarem bem, significa que o restante também eu vou conseguir fazer uma mistura legal. Então, vamos lá. Bom, aqui ó, fiz uma mistura super rápida das cores, pessoal. Olha só como elas se misturaram bem. E sim, elas têm as cores bem vivas. Eu achei que nem ia dar pra mostrar na câmera as cores. Porque que, na minha visão, parece que esse amarelo tá apagado. Mas não, olha só como são vivas as cores. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram conhecer. Mas eu aviso vocês que nessa loja não vende materiais assim simples. Vende muitos materiais profissionais. Principalmente os marcadores Copic. E o nome da loja é Designer. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. O unboxing aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam do joinha, do comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino. Falou pessoal e até o próximo vídeo.